Oi, boa noite, tudo bem? Mais cedo eu passei por aqui, olhei ali a dispensa que eu tinha. Eu tinha alcachofra em conserva e o meu risoto preferido é risoto de alcachofra. Então, eu resolvi dividir com vocês. É uma receita fácil, rápida e barata, porque vão poucos ingredientes. Vamos lá? Um quarto de xícara de vinho branco seco, um terço de xícara de queijo ralado, meio pote de alcachofra em conserva, qualquer marca, tá? Só não pode ser grelhada, tem que ser em conserva. Meia cebola picada, uma colher de sopa de manteiga, uma xícara de arroz arbóreo e um caldo de legumes. Eu deixei esse pedacinho aqui de alcachofra, porque eu gosto depois de decorar o prato. Então, eu vou começar a preparar pra vocês. Primeiro passo, colocar a manteiga. Ó, minha panela nova, enfim, uma panela bonita aqui. E vou refogar a manteiga. Cebola, ok? A estátua é bem refogadinha. Vamos pro próximo passo. Agora, eu vou colocar o arroz, uma xícara de arroz e o vinho branco seco. Vamos refogadinha. Bom, agora que, olha, o vinho já secou, eu vou colocando aquela medida de água, que eu coloquei um pouquinho do quê? De colorau e do caldo de legumes. Então, eu coloco uma concha e vou mexendo. E conforme a água vai secando, eu vou colocando e vou mexendo. Bom, e agora que já está no ponto que eu gosto, tá? Eu gosto um pouquinho mais al dente, eu vou colocar a alcachofra, vou colocar o queijo molado. Esse é o momento final aqui do risoto. Vou misturar. E eu sempre deixo um restinho de caldo pra ele não ficar seco. Então, agora eu misturo pra aquecer aqui a alcachofra e o queijo. Tá? Ah, esse é um segredinho. E no final, eu coloco ele aqui, ó. Olha o restinho que eu deixei, um pouquinho. Outro segredinho, eu coloco colorau, porque eu gosto que a comida fique com cor. Então, eu coloco um pouquinho de colorau. E é isso, pronto pra servir. E o queijinho ralado. Muito servidos. Cheiro maravilhoso, gente. Muito bom. Muito bom.